Bom dia, bom dia meus amigos Rogério Oliveira, canal do Nordeste Vídeos Estou aqui pessoal com esse lotinho aqui de 5 borregas da raça Dorp com 3 meses e meio de vida as outras estão aqui borregas show de bola olha pra essa borrega aqui pessoal 3 meses e meio, uma borrega desse tamanho aqui olha pra isso, tudo saudável coloquei a raçãozinha ali de crescimento olha aqui ó, princesa uma mais bonita que a outra os animais estão aqui em Curaçá na Bahia pessoal, quem tiver interesse entra em contato com a gente aí no número que está passando na tela entra em contato pra gente negociar as borregas aqui é capa de revista pra quem quer criar e quem quer iniciar a criaçãozinha de de rovinos da raça Dorp chega pra cá chega pra cá que aqui tem coisa boa animais de luxo olha pra isso aqui ó carcaça quem mais tem é elas tamanho e profundidade alimentadas a pasto o capimzinho está aqui e elas estão na ração de crescimento que é pra não deixar o score corporal baixar como é que está aqui ó lindas, lindas 5 borregas Dorp na zona rural de Curaçá Bahia aí quem tiver interesse entra em contato com a gente pra gente estar passando mais informações pra gente estar negociando também os preços dos animais tá certo? agora eu lhe digo aqui é coisa de luxo quem pegar não vai se arrepender não mostrar novamente aqui pra vocês olha aí show de bola pessoal chega pra cá pra gente negociar tchau